Já estamos ao vivo, queremos cumprimentar os nossos queridos internautas, com a paz do senhor Jesus, é com alegria que nós estamos iniciando mais uma atividade do Instituto Etnus, desta feita nós estamos recebendo o nosso convidado de honra e vamos apresentá-lo já já. Estamos utilizando aqui uma nova plataforma para trazer mais qualidade nas lives, esperando que todos sejam abençoados em nome do senhor Jesus. Então nós vamos cumprimentar a todos aí com a paz do senhor Jesus oficialmente, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Etnus Documentários, estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook e neste sábado 12 de setembro de 2020, o nosso convidado para falarmos sobre a inserção de jovens evangélicos na academia é o nosso querido irmão engenheiro da Sanheve Santana, ele tem 37 anos de cidade, é natural de Fortaleza, capital do lindo estado do Ceará e reside atualmente na cidade de Sumaré, interior do estado de São Paulo. Da Sanheve Santana é evangélico há 20 anos, se converteu a Cristo Jesus em 24 de novembro de 1999, é membro da Assembleia de Deus Ministério do Belém, campo eclesiástico em Sumaré, São Paulo. O nosso convidado, ele é engenheiro eletricista formado, bacharel em teologia pelo Instituto Bíblico Etnus e pós-graduando em gestão em saúde e segurança do trabalho. Ele também é coordenador de infraestrutura na CB Richard Ellis e professor de ensino teológico dos cursos básico e médio pela EETAD, além de liderar e ser professor de ensino teológico e da escola bíblica dominical. Ele foi ordenado ao diaconato pela Assembleia de Deus em Fortaleza e é responsável pelo canal no YouTube, A Voz do Atalaia e membro do canal também do YouTube, A Mente do Reino. Irmão da Saiev Santana, seja muito bem-vindo ao Etnos Documentário e primeiramente muito obrigado por aceitar o nosso convite. A paz do senhor, a paz do senhor a todos que nos assistem nesse momento, ao Etnos Documentário, ao Instituto Bíblico Etnos, canal de bênção, para a minha vida e para a vida de muitos, o prazer é todo meu. Eu que agradeço pela honrosa oportunidade de estar em mais um documentário que está sendo lançado aqui. Eu tenho acompanhado, acompanhei alguns documentários, muitos autores aí, muitos escritores, outros blogueiros, outros pastores aí de nome, escritores de literatura bíblica. Eu, com certeza, sou o menor de todos os documentários que estão sendo feitos pelo Instituto Bíblico Etnos. Acompanhei realmente, vi algumas dessas lives, participei, interagi em algumas delas. Semana passada foi um espetáculo à parte. GD1 é muito bom, Mário Sérgio é muito bom, entre outros documentários. Houve um documentário muito interessante sobre a história da Assembleia de Deus no Ceará, que, obviamente, você, o pastor Eder já mencionou a minha origem e que me interessou bastante, também acompanhei bastante. Então, é realmente muito oportuno estar produzindo conteúdo juntamente com o Instituto Bíblico Etnos. Essa é a nossa proposta. que, nessa noite, está trazendo aí algo a respeito do ensino do jovem cristão, não apenas do jovem, mais voltado para ele, mas o jovem cristão na academia, o jovem cristão no centro acadêmico. Como que é isso? O que nós vamos falar aí? Tem muita coisa interessante para todos nós aí, muita coisa interessante para a gente absorver. Queridos internautas, eu estou recebendo aqui, numa nova plataforma do Facebook, o nosso convidado de honra, engenheiro, e também, pós-graduando, servo de Deus abençoado, da Sanievi Santana, que vai ser o nosso facilitador nessa conversa, nesse bate-papo, sobre um tema importante, que é a entrada dos jovens evangélicos nas universidades, nas instituições de ensino superior, nas faculdades. É um assunto atual, importante, e se faz necessário, nós evangélicos, refletirmos sobre essa temática, porque existem alguns mitos que nós precisamos entender e compreender, e como podemos superar as dificuldades que existem dentro do contexto evangélico, para um jovem que tem o sonho de ingressar na faculdade. Então, eu queria primeiramente perguntar ao irmão da Sanievi Santana, que ele nos dissesse, nessa fala introdutória, como surgiu o desejo pelos estudos universitários. Surgiu da necessidade, a necessidade que o próprio mercado de trabalho impõe. Nós vivemos uma outra realidade de país. Até o final do século passado, início dos anos 2000, se ainda conseguia muitas vagas a nível médio, a nível médio, o mercado ainda absorvia isso. Porém, as empresas se tornaram até mais exigentes. E o jovem, em geral, o jovem cristão, ele teve que correr atrás, ele teve que ir em busca de mais conhecimento, ele teve que ir em busca do conhecimento científico acadêmico e ingressar nas variadas cadeiras de faculdade, a fim de se especializar, a fim de melhorar o seu conteúdo, a fim de melhorar aquilo que ele tinha para ofertar para o mercado de trabalho. Foi, basicamente, isso que eu fiz. Fui motivado por isso, para melhorar, para mim abrir portas, para melhorar meu conhecimento, meu posicionamento no mercado profissional e, de fato, ajudou tanto o bacharelado na engenharia elétrica, como o bacharelado na teologia, feito no Instituto Bíblico Edmos, em abril e tem aberto muitas portas hoje. Muitos jovens, inclusive, têm seguido esse caminho, devido a até políticas governamentais dos anos 2000 para cá, que facilitaram, aumentaram a oferta de faculdades, de centros acadêmicos, facilitaram o ingresso por meio de financiamentos, meios de financiamento estudantil, a faculdade antes era bem cara e pouco acessível, o surgimento de outras ferramentas que possibilitaram, inclusive, as faculdades reduzir ou eliminar a questão do mal fadado vestibular, hoje utiliza-se muito a questão da nota do Enem. Então, um conjunto de coisas, de atividades, de decretos governamentais, de um pacote de ferramentas que os governos vêm oferecendo e que facilitou, tanto para quem oferta a faculdade, como para quem procura a faculdade. Então, nos anos 2000, depois dos anos 2000, 2000, 2010 até 2020, você, então, teve uma escalada da população brasileira, dos jovens e até não jovens, as faculdades, sempre os acadêmicos se tornaram mais vastos, mais procurados e nós estamos, de algum modo, mudando essa, a cultura nacional, estamos mudando aí os números, pelo menos os números, daqui a pouco vamos falar em questão de qualidade de ensino, mas pelo menos os números de pessoas alfabetizadas a nível superior, ele tem aumentado, eu fui justamente nessa leva, foi justamente nessa leva que eu entrei e consegui aí uma, duas faculdades e estou ainda correndo atrás de pós-graduação. Quero transmitir uma saudação para o César Firmino, que é nosso primo, lá da cidade linda de Jaú, interior de São Paulo, está transmitindo aqui um comentário a boa noite e a paz do senhor. Deus abençoe ao César Firmino, a sua digna esposa, família, que estão sintonizados pela internet, assistindo essa live. Queridos internautas, o que disse o irmão da Sanhev é importante. Quando nós analisamos a categoria de classes dentro de um contexto de sociedade e cultura, na atualidade, nós, jovens evangélicos, eu me considero ainda jovem, não é? Mas os jovens que estão ainda no ensino médio, no ensino fundamental, eles precisam entender que para que você possa ter uma ascensão de classe social é de fundamental importância, os estudos, sobretudo, o ingresso desses jovens nas universidades, nas faculdades, nas instituições de ensino superior. O irmão da Sanhev já nos deu uma palavra introdutória muito importante e, em cima disso, eu já quero fazer a segunda pergunta para ele. Irmão da Sanhev, faça para a gente uma leitura da qualidade da educação no Brasil e também, eu já vou emendar uma segunda pergunta, a postura do jovem cristão frente ao desafio da educação formalizada, aquela educação que é passada dentro das escolas. Então, são duas perguntas em uma. A sua leitura sobre a qualidade da educação em nosso país e, por conseguinte, como que deve ser a postura desse jovem frente ao desafio da educação? Pois não, só fechando o bloco introdutório, isso é uma questão empírica. O pastor leu, inclusive, a minha data de conversão, final de 99, quer dizer, eu peguei a virada aí dos anos 2000. Eu vou te falar de forma empírica, tá? É um conhecimento particular meu. De 2000 a 2010, nas mocidades das quais fiz parte, a cada dez jovens, dois tinham ou estavam em nível superior, os demais pararam no ensino médio. De 2010 a 2020, eu vou lhe dizer de forma empírica que o quadro mudou, inverteu. De cada dez jovens, oito escalaram a faculdade, enquanto dois pararam no ensino médio. Apenas uma informação que foi o meu contexto. Claro, isso pode variar de pessoa para pessoa, mas é a maneira que eu tenho, de forma empírica, de mostrar esse argumento ao qual eu estava mencionando. Sobre a sua pergunta a respeito da leitura que eu faço da qualidade de educação no Brasil e como o jovem se porta diante desse desafio. Eu gostaria de estar trazendo boas notícias, boas informações, mas a leitura que eu faço, ela é a pior possível. Infelizmente, eu conheço a educação no Brasil no contexto nordestino, ok? Todo o meu ensino básico e médio foi no contexto nordestino de escola pública em bairro de periferia, ok? Talvez possa variar para quem estiver assistindo a nossa live, de repente alguém tem outro nível, teve outro nível de educação em outros estados, nos estados do sul do país, nos estados do sudeste do país, ou cursou sempre em escola particular. Estou trazendo um conceito de escola pública do nordeste brasileiro em cidade e bairro de periferia. Talvez esse seja o pior cenário possível, não sei ao certo, mas vamos lá. A leitura que faço não é boa. A educação do Brasil, ela é muito ruim, ela anda mal das pernas. Isso não é, eu não quero entrar aqui no mérito político, eu nem é de parte entrar nele, mas eu estou querendo dizer, não quero entrar na bandeira para estudar. Não é um problema do governo atual e é só do governo atual, não é um problema do governo anterior, é um problema que vem se perpetuando há séculos, séculos. É um problema que vem se alastrando e vem aumentando como uma bola de neve há séculos. A educação do Brasil, ela padece, ela é doente, ela é raquítica. Nós temos um, eu tenho uma crítica a fazer em cima do currículo, da grade curricular que é oferecida no país. Para mim é uma grade ineficiente, ela vai te ensinar as ciências exatas, matemática, vai te ensinar a linguagem, a português, vai te ensinar a biologia, geografia, história. Uma vez perdida, tu vai ver uma cadeira de filosofia, vai ter alguma educação artística no meio, de forma muito generalizada, uma educação religiosa que não, não fala muito, que não aprofunda muito, não diz mesmo a que veio e a escola, ela não prepara tão bem. Essa grade curricular, ela é ineficiente. Eu sinto falta, eu sinto ausência, o Eder, de um ensino assim, mais voltado para o pensamento humano, para estimular a crítica do aluno. Eu sinto falta de uma sociologia, de umas bases de psicologia, eu sinto falta da filosofia dentro da sala de aula. Eu não sou a favor da escola com partido, mas eu sou a favor que a escola ensine política. A política, como se faz política, o que significa ser uma república federativa, que outras formas de governo nós temos, como é o que, como que se distribui executivo, legislativo, judiciário. As pessoas, elas não sabem isso. Os nossos estudantes, eles saem do ensino médio, eles não sabem elaborar um currículo, eles não sabem fazer um documento oficial. Então, estão no ensino médio, por volta dos 18 anos, ele está pensando em comprar o primeiro carro, a primeira moto, eles não tiveram uma, uma hora, aula, de educação financeira, não é ensinado nas escolas, educação financeira, não é ensinado empreendedorismo, não entra a música, música, ensine música, ensine lógica, ensine a pensar, nada, nada. Questiona-se muito em rede social, em mídias, sobre a inclusão, mas você não vê, por exemplo, a linguagem de sinais, se aplicado nas escolas, como é aplicado o português, a língua portuguesa, como vai mudar, como você vai fazer com que a população do Brasil aprenda uma linguagem de sinais, estou dando um exemplo, quando você não estimula isso, da alfabetização, quando você não traz isso, a língua mãe do mundo no momento é o inglês, nós estamos rodeados do latino-américa, rodeado de espanhol, hablam espanhol, e isso é pouco, ou porcamente ensinado em escolas públicas, se você quiser aprender, você tem que ir para fora, você tem que pagar um curso para fora, para aprender. A educação religiosa que eu cheguei a mencionar, política não se discute, religião não se discute, é claro que se discute, tem que se ensinar religiões, faz religiões comparadas, apresenta todo, eu não estou falando em fazer proselitismo religioso, mas apresenta toda a matriz religiosa, faz religiões comparadas, joga isso para as pessoas, deixa que elas decidam, que elas aprendam o que é religiões, o que são as religiões mundiais, que elas aprendam a distinguir por conta própria. Então, eu sinto falta de tudo isso, a grade curricular, eu critico a grade curricular nacional, ela não é bem elaborada, ela não atende aquilo que a população de fato precisa, ah, o que está por trás disso? É a má vontade política mesmo, nós não vivemos em um país em que você tem uma relação ganha-ganha, que o governo ganha e você ganha junto, é uma relação de manipulação mesmo, quer dizer, eu ganho em cima de você, eu monto em cima de você, então, há um interesse em manter uma população alinhada, isso de longas datas, interesse de manter uma nação pouco politizada, porque a partir do momento que você tem uma nação politizada, uma nação crítica, uma nação que não é alinhada, você tem um problema nas pessoas, porque você tem que ser muito bom, você tem que ser muito sincero, então não há esse interesse, não há esse interesse, eu menciono aqui, eu vou mencionar aqui, dois exemplos, dois exemplos recentes, recentes, eu estava fazendo, concluindo o meu TCC pela etnus, para teologia, estava concluindo o meu TCC para teologia para etnus, e naquela época, 2017, 2018, estava tramitando, tramitando uma portaria do MEC para flexibilizar o trabalho de conclusão de curso, que inclusive foi aprovado, a partir de 2018 foi aprovado, algumas tareiras, elas já não precisam mais apresentar o trabalho de conclusão do curso. Ed, eu fiz dois trabalhos de conclusão de curso na minha vida, um para teologia, um para engenharia, que são muito necessários, são muito bons, você não pode flexibilizar isso, é um exemplo que eu estou dando, em 2019, por exemplo, você teve um corte grande no orçamento de pesquisa científica, como você quer que o país vá para frente, que a educação vá para frente, quando você corta, quando você corta pesquisa pesquisa científica, você tem torneiras abertas aí, para a corrupção, vai de ir embora para pesquisa científica, você não tem. Isso é, isso é imoral, isso é imoral, qual a consequência disso? Qual a consequência disso? Uma população não politizada, uma população que confunde personagens históricos, uma população que quer derrubar a cachorra, uma estátua, não sabe nem exatamente aquele personagem, aquela personagem que está ali com seu busco estampado, uma população não crítica, uma população que está levada por modismos da internet, que tem blogueiros como mentores, analfabetos funcionais, imbecis coletivos, uma população que não sabe ouvir o contraditório, nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, você vê verdadeiras guerras campais, porque não sabe ouvir o contraditório, você diz, ah, e a pessoa ofende você porque ela não quer A, ela quer B e parte para a ofensa moral, para a ofensa moral, pessoas que se escondem atrás da internet, pessoas que não sabem fazer uma interpretação de texto, coisa simples, interpretação de texto e tira conclusões equivocadas, tudo isso é fruto, é consequência da educação de péssima qualidade que nós temos ali à frente de quadro, nós temos professores também pouco remunerados, mal remunerados e por vezes que também não acabam se adequando à função, fazendo especializações que são necessárias e acabam não entregando um conteúdo importante. Esse, essa é a leitura, vocês não são obrigados a concordar, mas essa é a leitura que eu faço da atual educação no Brasil. E aí, segunda parte da pergunta que você me fez, e aí, jovem cristão, vê tudo isso, e aí, o que que eu faço? Olha o dado na boa, e aí? Veja bem, a educação é fraca, o jovem não é, a educação é fraca, o jovem cristão, ele não é fraco, ele é forte, o jovem, ele precisa fazer algo que eu chamo de ser agente ativo da educação. O que que é o agente ativo da educação? O que que é o agente ativo? O que que é o agente passivo? O agente passivo é aquele camarada, que ele simplesmente senta e fica esperando que o Estado dê a ele a educação, ou a saúde, ou a segurança, ele espera, ele é estadista, ele espera que o Estado dê de mão beijada. Ah, eu pago imposto, o Estado tem que minar. Não vai funcionar. Se você ficar esperando, parado, o Estado te dar as devidas condições que você espera, a boa educação que você merece, tem, paga para ter, paga para ter, você não vai ter. Você não vai ter. Se conscientize de uma coisa, jovem, que está me ouvindo nesse momento. Você precisa ser agente ativo na sua educação. O Estado é fraco, você não é. O Estado é fraco, você não é. Você precisa tomar as rédeas da sua educação. O maior responsável, o maior preocupado da sua educação tem que ser você. O Estado não está preocupado com você. Você precisa se preocupar com a sua educação, você precisa se preocupar. Se o Estado não te dá, você tem que ir atrás de outras fontes. Nós vamos entrar ainda aqui em detalhes, mas nós estamos em uma geração totalmente conectada. Há diversos conteúdos como esse que nós estamos produzindo. Se você procurar, na internet, você tem pessoas abnegadas que dão aulas por meio de YouTube, por exemplo, dão aulas de diversas coisas, dão aula de empreendedorismo, dão aulas de básico em psicologia, de básico em filosofia. E sim, quer aprender qualquer coisa, gestões, qualquer coisa que você queira aprender, hoje em dia a rede, ela te dá. O aluno, ele não pode, o jovem, ele não pode ficar refém do sistema educacional, como está hoje. Ele não pode simplesmente se basear naquilo que é colocado nos quadros das escolas e no livro que a escola fornece ou indica para ele. Tem que correr atrás, tem que ler, tem que ir atrás da informação. Não é só esperar que a escola dê a informação, corra atrás da informação, você, há N fontes de informações, corra atrás, aprenda por fora, aprenda por contas próprias, precisa, você precisa do ensino educacional, você precisa do certificado no final carimbado pelo MEC, não é? Você precisa. Ok, nós entendemos isso, mas daqui não estamos, o propósito da Life, o propósito meu não é dizer que o ensino regular não sirva e não deva ser atendido, pelo contrário, o ensino regular serve e deve ser atendido. É melhor a má escola do que a não escola. A não escola não pode existir, mas você não pode ficar refém dela, você tem que correr atrás de outras fontes. Corra atrás de outras fontes, leia, leia mais, busque mais, pesquise mais, procure outros cursos, seja agente ativo da sua educação, porque o maior interessado na sua educação é você. O Estado não está tão interessado assim na sua educação. Se você simplesmente sentar e ficar esperando que o Estado venha dar a papinha na sua boca, você vai ficar para trás, você vai ficar para trás, porque eles não vão fazer isso, eles não vão fazer isso. Então, acorde, seja agente ativo na sua educação. Então, essa é a leitura que eu faço dos problemas de educação no Brasil e a solução que eu proponho para o jovem acreditar, ué, não espere, corra atrás, é isso que eu tenho para dizer nesse ponto, Elé. Agora, irmão da Sanheve, me diga uma coisa, você fez a observação empírica daqueles jovens por décadas, houve uma mudança, você nos fez agora aí um arrasoado sobre a situação do Estado, das questões educacionais, da sua experiência do Estado que você é natural, o Estado do Ceará, mas hoje, na atualidade, como é que você vê a educação no que diz respeito à educação à distância, na era digital? Nós estamos no mundo digital, estamos falando, eu aqui do Paraná, Curitiba, você aí no interior de São Paulo, temos essa tecnologia para fazer essa live, mas como que você entende, como é que você enxerga essa questão do advento da educação à distância, que antigamente se dizia curso por correspondência, educação por correspondência, agora o MEC tem essa nomenclatura EAD, educação à distância, nesse contexto de mundo digital? Vejo, então, com bons olhos, é uma realidade que não dá para lutar contra, não tem nem porquê lutar contra, não adianta remar contra a maré, o jovem ele precisa, principalmente, os jovens que são mais conectados hoje, ele precisa abraçar isso, já há algum tempo que nós temos EAD, a pandemia veio aumentar ainda mais essa busca e essa divulgação, creio que daqui para frente, a EAD, ela se solidifica no cenário nacional, se solidifica no cenário nacional. Eu vejo com bons olhos, Eade, por dois motivos, você tem uma rapidez na informação, a informação, ela chega muito rápido em qualquer mudança que haja nesse cenário, uma mudança científica que haja, você fica sabendo, há um clique, isso é muito benéfico, ele chega muito rápido. Eu peguei uma época em que, para fazer trabalho de faculdade, eu tinha que ir, até tive que ir até o banco da biblioteca, a velha biblioteca, ir lá, passar o assunto que eu queria, o bibliotecário me dá lá um volume lá de dez livros para me colocar na mesa e fazer as minhas pesquisas à mão, escrevendo ali, para depois consolidar um trabalho que era, se eu bem me lembra, de filosofia, para entregar o professor, acho que o segundo, segundo ano do ensino médio foi, não, primeiro ano do ensino médio foi exatamente o que aconteceu, essa experiência de ter que ir na biblioteca fazer isso. Hoje, no clique, você tem a informação muito rápida e, além da rapidez, é a oferta de informação. Você tem muito conteúdo disponível, já vi em alguma parte, uma entrevista em que o entrevistador fazia uma pergunta interessante, para jornalistas, fazer a pergunta, para jornalistas, variados jornalistas, de rádio, TV e jornal, você consegue absorver tudo que é produzido em termos de informação? Foi um ânimo dizer que, não, não consigo, eu não tenho tempo para tanta informação que surge, eu não tenho tempo. Jornalistas escrevendo, deram esse relato, devido a grande quantidade, a grande variedade, a gama de informações que é produzido, neste momento que nós estamos fazendo essa live, nós estamos produzindo um documentário histórico, ficará para posteridade, assim como muitas outras pessoas estão, neste momento, produzindo comentários. O canal YouTube, a ferramenta YouTube é, com certeza, hoje uma grande biblioteca, onde há muita bobagem, mas onde há muita bobagem, que leva a muitas distrações, mas onde há também muito conteúdo interessante, eu repito, muitas pessoas abnegadas, que de forma gratuita, ou em troca de, talvez, monetização dos seus vídeos, elas dão um conteúdo interessante, um conteúdo bom, que você aprende, que você aprende, o jovem, ele não pode abrir mão disso, esse ensino à distância, ele é muito útil, ele é muito necessário, ele veio muito acalhar essa sociedade, uma oportunidade que os jovens têm, que seus pais não tiveram, que os seus avós não tiveram, era algo muito difícil, mas eles têm. Então, eu vejo com muitos bons olhos, e é muito promissor, isso vai crescer, isso vai crescer ainda mais, e se demorou, de alguma forma, agora, com essa pandemia, o que faltava para impulsionar esse mercado, alguma barreira de existência, alguma limitação, que havia, eu lembro quando eu fiz a engenharia, existia um limite lá de matérias, que você poderia fazer online, porque o MEC não deixava você fazer mais matérias que aquilo, isso é coisa que tende a cair, por exemplo, coisa que tende a cair, é interessante para todo mundo, é interessante para as faculdades, é interessante para o aluno, que hoje, praticamente, não tem mais tempo, é interessante para as faculdades, que conseguem ofertar mais salas, sem precisar do espaço físico, por exemplo, há uma série, se nós formos entrar aí, enraiza bastante, arraiga bastante, há uma série de benefícios que o EAD traz, é claro, o aluno precisa ser disciplinado. Irmão da Sanhev, na sua percepção de jovem, você é um jovem evangélico, assembleiano, formado, engenheiro, e agora você está fazendo pós-graduação. Então, com base na sua experiência de trajetória acadêmica, eu queria que você ajudasse os internautas, sobretudo, internautas que são jovens e evangélicos, porque essa é a sugestão da nossa, da nossa live, né? Qual a importância da intelectualidade para um jovem cristão e para a sociedade e para também a comunidade cristã, onde ele está inserido? Muito bem, vamos lá, uma tripla pergunta, eu vou dividir aqui a resposta em três. A importância da intelectualidade para o jovem. Conhecer é muito bom, aprender é muito bom. As igrejas, eu vou dar as afinetadas aqui, essas afinetadas, eu não sei como vai ficar ruim para você ou para mim, mas as igrejas, elas atrapalham. Ah, então deixa eu pedir, deixa eu pedir uma palavra para eu me esclarecer aos internautas, os comentários do nosso entrevistado não significam necessariamente a opinião do entrevistador. Mas só a minha opinião, eu acho. Não é assim que a mídia faz? É, exatamente. Não é assim que a mídia faz? Não é só responsabilidade minha. É, então o comentário do entrevistador não reflete necessariamente a opinião de quem está entrevistando, né? O entrevistado, no caso. Mas vamos lá, toca o barco. Nos bancos de igreja, via de regra, até uma época atrás, até hoje ainda, em comunidades mais simples, isso varia muito conforme onde a igreja está localizada. Em cidades mais cosmopolitas, o ensino é mais aberto. Em cidades mais interioranas, é mais fechado. Em bairros mais nobres, o ensino é mais aberto. Em bairros mais simples, o ensino é mais fechado. Ensina-se, ainda hoje ensina-se em banco de igreja uma certa aversão à ciência. As igrejas, elas prestam um desfavor em colocar a fé contra a ciência e a ciência contra a fé em seus ensinamentos, em suas escolas bíblicas. Ainda é ensinado com maus olhos a ciência. Isso é um grande erro. A ciência e a fé, elas não são necessariamente inimigas. A grande importância do jovem, a relevância do jovem, ter a sua intelectualidade é provar que ciência e religião, elas não são inimigas. É provar que não há problemas em o jovem cristão, para ser um cientista, buscar conhecimento científico, aprender. Educação não desvia ninguém. Faculdade não desvia ninguém. E a igreja prestam de serviço à juventude quando incultam na cabeça desse jovem. Claro que eu estou generalizando aqui, tá? Claro que isso vai variar de comunidade evangélica a comunidade evangélica. Mas prestam de serviço quando amedronta esse jovem ao ensino. Quem estuda demais fica doido. Quem estuda demais desvia. Isso é coisa que era falado em igrejas evangélicas, em assembleias de Deus. Isso é coisa que era falado. Era falado. Mudou um pouco, porque justamente porque nós temos uma geração mais politizada, uma mocidade mais politizada, mais crítica. Aí muda. Aí o papo tem que mudar, porque senão tais líderes serão engolidos, serão engolidos por essa juventude. Mas é de fundamental importância. Educação, cultura, conhecimento, inteligência é algo que ninguém rouba de você. É uma das maiores riquezas que o homem, que o jovem cristão pode ter. A sua educação, a sua educação, a sua cultura te livra de muita coisa, te promove na vida. É algo que ninguém vai roubar de você, entendeu? Então, essa é o que eu vejo como um dos grandes benefícios. Deixa eu ver aqui a sua segunda parte, da sua questão, com a relevância dele para a sociedade. Também para a sociedade e para a comunidade local. Veja, é importante você ter na sociedade cristãos, nas diversas áreas, médicos, enfermeiros, psicólogos, gestores públicos, que apresentem o princípio cristão, que trabalhem dentro do princípio cristão. Geralmente, quando nós falamos sobre ser sal da terra e luz do mundo, nós pensamos apenas naquele evangelismo de rua, né? De dar o exemplo e tal. Veja, você pode ser sal da terra e luz do mundo através da profissão que você tem, através do talento natural que Deus te deu e você vai ofertar para esta sociedade a sua profissão, a sua estrada e dentro dela os princípios cristãos. É uma forma de evangelismo que muitas vezes muda, você não precisa nem falar que é evangélico, mas a pessoa percebe pelo teu proceder. A ética cristã, ela deve estar presente na sociedade. E como que ela vai ser levada para a sociedade? É a gente orando e vai cair um pacote de bênção no céu, Deus do céu vai derramar um balde de bênção e pronto, tome, tome ética cristã na sociedade. A ética cristã, ela é carregada pelo crente, ela é carregada pelo cristão e é o cristão que se relaciona em sociedade, obviamente ele se relaciona, ele vai levar esses conceitos cristãos, os princípios cristãos junto consigo no seu trabalho, na sua profissão. Então, essa é a relevância, essa diferença que ele vai fazer. O jovem cristão, intelectualizado, que é formado, ele vai para o mercado de trabalho, ele vai levar o seu conceito cristão junto. Então, ele vai trazer uma relevância para a sociedade, porque o princípio cristão estará nele. Óbvio, eu estou falando daquele que executa o princípio cristão, não apenas aquele que é crente nominal, que nominalmente diz que crente. Aquele que executa o princípio cristão, que executa a ética cristã, a sociedade automaticamente será beneficiada por ele, porque ele está indo com esta bagagem, ele está indo com este princípio, ele está colocando a bíblia na prática, ele está praticando a bíblia em meio à sua comunidade. E qual seja a grande relevância desse jovem cristão acadêmico para a sua comunidade local, para a sua congregação? Veja, é bem interessante nós termos pessoas formadas dentro de nossas igrejas. Vou citar alguns exemplos aqui. As igrejas, via de regra, fazem ações sociais, devem fazê-lo. É interessante você ter um enfermeiro, é interessante você ter um advogado para tirar uma dúvida, é interessante você ter um psicólogo para aconselhar pessoas que até não podem pagar para uma psicologia mais cara e estejam passando por algum problema. E a igreja, ela vai à praça, a igreja vai à rua, ela sai das quatro paredes, ela vai à rua atender a comunidade, atender a sua vizinhança, atender o seu bairro. E ela vai levando quem? Ela vai levando profissionais, jovens, cristãos, habilitados, que passaram por banco de faculdade, que aprenderam e estarão gratuitamente atendendo o seu próximo, conforme o juramento que fizeram em faculdade, em formatura. Atendendo o seu próximo mais carente, atendendo a sua comunidade, nas suas variadas, nas suas variadas especialidades. Então, isso é interessante para a igreja ter essa mão de obra, é bem bequista para a igreja ter essa mão de obra. Pedagogos, por exemplo, a igreja que conta com pedagogos, precisa aproveitar essa mão de obra, justamente nas suas escolas bíblicas, por exemplo, implementar as suas escolas bíblicas, que é um, não sei se a Etno já fez alguma live sobre escola bíblica, se pretende fazê-lo, mas é um ministério que está aí, pelo menos nas Assembleias de Deus, há cem anos e cem anos feito no jeitinho, né? Cem anos feito com pessoas que se, não tem, não são professores profissionais, mas se voluntariam, se doam aquilo ali. Então, quando a igreja tem um pedagogo, por exemplo, é diferente, né? Você tem como aproveitar essa mão de obra, fazer com que esse departamento cresça, você muda a visão, muda a visão. Então, é interessante em diversos facetas, em diversos fatores para a igreja, em diversos momentos para a igreja, ter essa, esse crescimento na quantidade de pessoas formadas, com capacitação superior. Posso chegar na questão do pastor, né? Posso chegar na questão do pastor. É de bom ouvir que o pastor conclua seus estudos, é de bom ouvir que o pastor tenha alguma formação, né? Que seja teológica. Antigamente, você tinha um pastor em cima de um altar, ao púlpito, com diversos membros, sem qualquer cultura. Tudo que o pastor falava, a igreja atendia, eu amém. Hoje em dia, há pastores que não concluíram seus estudos, eles enfrentam dificuldades, porque nos bancos de suas igrejas, ele tem jovem formado, ouvindo ele ali. Ele tem pessoas formadas, ouvindo ele ali, e que não vão engolir com tanta facilidade tudo quanto ele falar. A quantidade de pessoas que rebate passa a ser maior, e ele passa a ter mais dificuldade. Então, ele também, a classe pastoral também precisa correr atrás do prejuízo, se formar, ainda que seja em teologia, para estar diante deste novo público que as igrejas passam a ter, que é a realidade do país, e a igreja como um espelho do país vai ter justamente essa cultura. E aí, pensando aí a médio e longo prazo, quanto mais jovens formados, esses jovens, eles serão o chamado futuro da igreja, né? Uma expressão que eu não gosto de usar, questão do futuro, jovens são o futuro da igreja. Não gosto de usar porque os jovens são presentes da igreja. Quando você joga no futuro, você empurra a responsabilidade lá para frente, e tipo, você deixa o jovem muito livrado. Então, não é para hoje, não é para hoje, porque que eu vou me importar, né? Então, mas esses jovens, no futuro, eles serão os pastores, eles serão os membros, eles serão os ocupantes de cargos maiores, eles serão os obreiros, e quanto mais pessoas intelectualizadas nós tivermos, nós aumentamos o nível de cultura dessa igreja, e ter cultura não é pecado. Queridos internautas, nós estamos recebendo o engenheiro e pós-graduando da Sanhev Santana, ele está nos ajudando aqui na live e facilitando a reflexão do tema, a inserção de jovens evangélicos na academia. Ao longo da história da igreja evangélica, nós temos alguns mitos, e um deles diz respeito que entrou na faculdade, o jovem, ele tem, o jovem cristão, o jovem evangélico, ele corre um risco, em tese, o mito diz isso, né? Que ele pode se desviar. Em cima disso, muitas pessoas não entraram na faculdade, foram desestimuladas a não ingressarem na faculdade, e surgiu-se um outro mito dentro do contexto evangélico, que os crentes é o povo, é o Zé Povinho, é o Zé Povinho. Então, eu queria que o irmão da Sanhev explicasse para nós, porque o Nelson Rodrigues, ele disse, na segunda metade do século XX, que o brasileiro tem a síndrome do vira-lata, né? A síndrome de vira-lata, né? Ele disse isso na segunda metade do século XX, num contexto de pátria, num contexto de Brasil. Mas, num contexto evangélico, existe também um mito, entre aspas, que os crentes é o povo intitulado, rotulado, Zé Povinho. Porque não tem a formação acadêmica, não tem graduados, não tem pós-graduados, não tem mestres, não tem doutores, não tem pós-doutores, não tem líder e docentes, não tem, assim, pessoas do segmento evangélico, isso eu estou falando ao longo de séculos, né? E no contexto de Assembleia de Deus, Assembleia Deus tem um século já de existência. Então, para hoje, irmão da Sangueve, para 2021, existe ainda o estigma de Zé Povinho entre os crentes assembleianos, porque eles absorveram o mito que se entrar na faculdade, vai desviar? Vai ficar desviado? Diminuiu acentuadamente, diminuiu acentuadamente. É aquilo que eu vinha comentando, foi o meu primeiro comentário. De 2010 a 2020, você teve mais políticas que fizeram com que as pessoas entrassem na faculdade, você teve mais ofertas de faculdade. E por uma questão de mercado, as pessoas, mesmo com esse complexo, mesmo com essas ameaças eclesiásticas, elas passaram por cima disso porque precisavam. A juventude, ela se encontrou numa encruzilhada. Eu escuto essa turma que fala que faculdade desvia, e então fico para trás, ou desviando ou não desviando, eu vou lá e faço a faculdade. A maior parte, pelo meu conhecimento empírico, decidiu partir para fazer a faculdade. E quem partiu, descobriu que isso é um grande mito. Faculdade não desvia ninguém. Educação não desvia ninguém. O que você tem, são casos pontuais de pessoas que já estavam, antes de entrar na faculdade, já estavam um pouco ausentes de Deus, da presença de Deus. E a faculdade acabou servindo como um álibi. Mas, essa história de que a faculdade desvia, os professores de faculdade são todos ateus, tudo isso é uma grande bobagem. Tudo isso é uma grande bobagem. Recentemente, inclusive, houve um filme evangélico. Recentemente, eu digo, alguns anos atrás, acho que o nome de Deus não está morto, que foi muito popularizado aqui no Brasil, um filme americano, muito popularizado aqui no Brasil. Não sei se a Etno já falou sobre filmes, a filmografia evangélica, ou se pretende falar. Eu, particularmente, acho o filme evangélico basicamente muito tosco, tá? Eu comparo o filme evangélico, assim, eu entendo que... eu não gosto. São pouco profissionais. São pouco profissionais. É como se você estivesse comparando um filme de Hollywood com um filme do cinema nacional. É basicamente essa proporção que eu faço. Mas, isso é um outro assunto. Mas, esse filme, no que pese a informação de fé que trouxe, muito importante, ele presta um desserviço quando ele apresenta um cenário em que, na faculdade, você tem professor ateu e que vai ficar te perseguindo. Isso é tudo uma grande bobagem. A maior parte dos nossos professores, eles não são ateus. Esse não é nem sequer o maior problema que nós temos nas faculdades brasileiras. O primeiro problema que nós temos é aquilo que eu citei lá no começo do comentário, com relação à qualidade de ensino no Brasil. Essa é a maior dificuldade que o jovem terá. Uma outra dificuldade é as militâncias que existem, sobretudo em faculdades federais e estaduais, e militâncias no sentido minoritários, militâncias políticas, militância LGBT, militância para o aborto, são coisas que chocam o cristão, são coisas que vão contra a ética cristã. Essa é a grande dificuldade para quem faz, principalmente humanas, cadeiras de humanas, é a grande dificuldade que o jovem cristão vai ter quando entrar na faculdade. Cadeira de história, por exemplo, vai encontrar esse tipo de coisa, vai encontrar greve de professores, vai encontrar esse tipo de coisa. Essa é a grande dificuldade. Na fila do pão, ateísmo está lá atrás. Ateísmo está lá atrás. E eu não sou psicólogo formado, mas a psicologia vai me informar que quando você é confrontado, diretamente confrontado pelo seu oponente, você não vai virar de lado. Quer dizer, alguém chega para você na faculdade porque você é cristão e o outro é ateu e vai confrontar a sua fé. Você não vai deixar de ser cristão para ser ateu por estar sendo confrontado. Ninguém muda de lado por estar sendo confrontado. Isso não existe. Não é assim que se ganha uma pessoa para a sua opinião. Então, faculdade não desvia. Nem todos os professores são ateus. Essa não é a maior dificuldade que os jovens cristãos encontrarão nos centros acadêmicos. De longe, não é a maior dificuldade que eles encontrarão. As igrejas, elas continuam, até certo ponto, prestando de serviço, de falar para os jovens que a faculdade desvia, que vai ficar doido de estudar, que vai mudar. O que acontece é o seguinte, às vezes o jovem não está estudando, aí está trabalhando. Ele trabalha de dia, de noite ele vai para a igreja. As igrejas, boa parte delas, os ministérios, eles pesam na questão da programação. Eles têm sete dias na semana, eles têm quatro, cinco programações. E de forma, a pessoa está muito ali na igreja. E como está com tempo livre, aceita um cargo, aceita outro cargo. Quando o jovem começa a estudar, geralmente à noite, de dia trabalha, ele vai abrir mão desse cargo, obviamente. Ele vai passar a ser praticamente um crente domingueiro, porque a faculdade, ela te exige, não apenas dentro da faculdade, ela te exige muito fora da faculdade. Você precisa de tempo fora para poder estudar, para poder colocar os teus trabalhos em dia, para preparar o trabalho de conclusão de curso. N coisas de notas periódicas, de provas periódicas que você tem que fazer, traz muito para casa. E o que que vai acontecer com o jovem cristão? O que que vai acontecer com o jovem cristão? Ele vai deixar de lado, ele vai deixar em plano B, atividades meramente eclesiásticas da sua igreja, a qual a sua igreja dá o nome de obra de Deus. Você não está fazendo a obra de Deus. Não, você não está fazendo a obra da assembleia, ok? Você teve que deixar de lado, durante quatro, cinco anos que você vai fazer faculdade, você teve que deixar de lado a prioridade de alguma coisa. E você será atacado por isso. Porque você vai fazer falta no meio da semana, porque você vai fazer falta muitas vezes no fim de semana, você será atacado por isso. Será atacado porque as pessoas não entendem que a faculdade vai exigir de você. Então, a igreja, ela presta esse desserviço quando ela força em cima dos seus jovens, quando ela trabalha na cabeça dos seus jovens, quando ela acusa os seus jovens. Tá vendo? Falei, falei que se fosse para a faculdade ia desviar. Agora nem está aparecendo na igreja. Não está aparecendo na igreja, desviou, não tem compromisso com Deus. Se você fala uma coisa mais crítica, outra coisa também que eu quero entrar aqui, de minha inteira responsabilidade. Minha inteira responsabilidade. Eu assino embaixo do que eu estou falando. Isento o pastor Edwin William do que estou falando. Minha inteira responsabilidade. Os jovens que nascem na fé, crianças evangélicas, berço evangélico, chamado berço evangélico, eles têm mais dificuldade. Eles crescem. A igreja, Edwin, as igrejas, sobretudo pentecostais, elas trabalham com a linha de governo que muito lembra o absolutismo medieval, o absolutismo francês. Eu sou rei, se sou o rei foi porque Deus me colocou, se você se levantar contra mim, você está se levantando contra Deus. O absolutismo eclesiástico, ele é real ainda hoje. Eu sou o pastor, foi Deus que me colocou aqui, se você se levantar contra mim e não me ouvir, não me atender, você está se levantando diretamente contra o Deus, você vai pro inferno. Aí você pega uma criança que nasceu em berço, está lá no conjunto lá, Cordeirinhos de Cristo. Ela cresce no contexto de igreja, aprendendo a não contestar nada. Ela passa para os juniores, adolescentes, os guerreiros de Davi, aprendendo nos cultos de doutrina em escola dominical a não contestar nada. Ele chega na juventude, na nocidade, nocidade Lírio dos Vales, com o mesmo ensino, não conteste, faça. Na hora que ele entrar no centro acadêmico, o que que é o centro acadêmico? É um local onde você questiona, onde você aprende a criticar, onde você aprende a questionar. É assim mesmo? Pera lá, mas tem outras vertentes aqui, outros autores falando outra coisa. O centro acadêmico é um centro crítico, é um centro de pensamento crítico. Você critica as coisas, você procura analisar se é isso ou se não é isso, você tem hipóteses, você abre. E aí esse jovem que cresceu nesse contexto dessas igrejas evangélicas, sobretudo as pentecostais, que trabalham no estilo absolutista medieval em suas gestões eclesiásticas, ele vai sofrer. Essa é a grande dificuldade que ele vai ter, porque ele vem de um pensamento acrítico, é um cenário acrítico, onde ele vai entrar em outro cenário, que exige dele a crítica, exige dele o pensamento lógico, o raciocínio, ele tem que pensar, ele não pensa com a cabeça do pastor dele, ele não pensa automático, ele não se diz amém na faculdade, não se diz amém em centro acadêmico, você questiona. E ele vai aprender, porque assim, a faculdade vai engolir ele, ele vai ser obrigado a aprender, ele vai ser obrigado a passar a ser crítico, porque a natureza humana é assim, o ser humano, ele é um ser crítico por natureza, ele é um ser investigativo por natureza, ele precisa investigar. Essas pessoas, nesses bancos de igreja, elas vivem reprimidas, basicamente reprimidas, e a academia, ela vai te fazer o contrário, ela vai te fazer pensar, você vai pensar, você vai questionar, você vai criticar, e alguém vai dizer, tá vendo, se desviou? Você se desviou, sabia, sabia, batata, Deus me mostrou, chegou na academia, desviou, chegou na faculdade, desviou, não é que desviou, não é que desviou, é porque aprendeu a ter um senso crítico sobre as coisas que não tinham, porque a igreja, ela vive em outra contramão, e não é nem no sentido de viver na contramão do pecado, é no sentido de viver na contramão do iluminismo, a igreja não chegou no iluminismo, as igrejas trabalham dentro do absolutismo, então a igreja, ela presta mais um desserviço, quando ela desprepara a sua juventude para um espírito crítico-analítico, é isso que acontece, é isso que acontece, aí é onde chega a questão de a faculdade desvia, a faculdade não desvia, a faculdade, ela melhora, e nós não temos, não, um enorme grupo de professores ateus que vão contestar você a cada momento, e se contestarem você é crente, eles não vão te ganhar na contestação, você não vai mudar de lado por ser contestado, ninguém muda de lado por ser contestado, e realmente, as maiores dificuldades que nós temos em nível acadêmico no Brasil, não é ateísmo, não é isso, é outras coisas, são militâncias, políticas, é qualidade do ensino, é outras coisas que esse jovem vai enfrentar. Faculdade não desvia ninguém, irmão da Sanhev, é realmente, né, quando saímos do senso comum, e nós elevamos o nosso nível intelectual para o senso crítico, um choque é muito grande no contexto religioso, sobretudo por aqueles que ainda vivem no senso comum, mas a gente está chegando no momento da reta final da nossa live, passou muito rápido, já estamos com 55 minutos, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta muito importante, que é sobre os crentes evangélicos, sobretudo pentecostais, vamos usar o termo pentecostais, os pentecostais, eles são menos dedicados aos estudos do que os evangélicos das chamadas igrejas tradicionais, clássicas ou históricas, por exemplo, nós temos a igreja presbiteriana, que tem a Universidade Mackenzie, nós temos a igreja metodista, não é, com a sua universidade, os adventistas idem, os batistas idem, mas quando olhamos para o cenário pentecostal das igrejas pentecostais, nós não vemos um investimento significativo na área educacional, como na contrapartida existe com as igrejas evangélicas, chamadas protestantes históricas clássicas. Em cima disso, eu te pergunto para a gente chegar agora na conclusão, nas considerações de conclusão, o irmão entende que o pentecostal, ele é menos estudioso do que os protestantes, os evangélicos clássicos? Sim, eu entendo, um dos motivos é esse que eu acabei de citar sobre o, a forma de governo eclesiático, a nossa varia, a nossa Assembleia de Deus, ela varia bastante desses protestantes clássicos. Semana passada nós tivemos aqui no canal da Etnos, justamente uma live com Gideon Alencar, onde ele falou, inclusive, ele também citou outros motivos porque o pentecostal, ele estuda menos, quando ele foi lá na base, quando ele foi primeiro na questão sueca e depois ele chegou na questão mesmo de Brasil, a Assembleia, eu vou citar a Assembleia por ser a majoritária dessa classe, a Assembleia, ela nasce em 11, em 14 você já teve uma guerra mundial, que durou até 18, depois vindo de uma grande peste que assolou o mundo, aí você tem o crescimento dos regimes totalitários, aí você tem o crash da Bolsa de Nova York em 29, se não me engano, que leva o mundo a um cenário ruim, aí em 35, 38, 35, 38, você tem a segunda guerra mundial, dura sete anos ali, até a década de 40. É, a segunda guerra foi de 39 a 45. É, por aí, 38, 39, 45, quer dizer, conforme as palavras do próprio Gideon, você tinha ali um pensamento meio escatológico, quer dizer, por que estudar? Jesus está voltando, o mundo está acabando, né? O mundo está acabando, Jesus está voltando, então isso ajuda a explicar um pouco o porquê aos pentecostais, estudaram menos, nós temos, é claro, nós temos grandes catedráticos, em nível de Assembleia de Deus, alguns, inclusive, passaram aqui por esse documentário da ESCO, nós temos grandes historiadores vivos e outros que dormem no Senhor, que prestam grande serviço, a própria, a própria Assembleia de Deus tem escolas teológicas para preparar os seus obreiros, porém, até parece que você vive em duas Assembleias de Deus diferentes, porém, em bancos de igreja, havia o desestímulo pelo estudo e havia o desestímulo até da teologia por muitos obregos, tá? Se de um lado a igreja tem já alguns anos, 40 anos, na Escola Teológica Nacional, de outro lado, você tinha, em cultos de doutrina, em escolas bíblicas, em pregações aleatórias, você tinha um confronto direto, tipo, demonizando os teólogos, que teólogo fala bobagem, que teólogo fala besteira, que teologia desvia, eu ouvi isso em Assembleia de Deus, Zé, eu ouvi isso em Assembleia de Deus, tá? Teologia desvia, o camarada faz teologia sem bebeda, então, sempre houve um desestímulo à educação, porém, isso tem mudado, isso tem mudado bastante, eu vou citar aqui pra ti, eu comecei falando de forma empírica, mas eu vou terminar já neste ponto aqui, quando você me pergunta se os protestantes clássicos estudam mais que os protestantes pentecostais, eu vou te acertar o IBGE, é censo de 2010, o Brasil ele faz censo de 10 em 10 anos, publica no ano seguinte, 2010 foi feito, publicou em 2011, era pra estar rolando um censo agora, me parece que pela pandemia nós vamos ter algum atraso aí, o Brasil faz de 10 em 10 anos. outras sociedades mais avançadas que a nossa, fazem de 5 em 5 anos e não precisa estar batendo nas portas, elas fazem cruzamento de informações, por meio de receita federal, cartório, outras coisas, mas nós estamos no Brasil, então é 10 em 10 anos batendo na porta, mas tudo bem, vamos lá, IBGE, tá na minha tela, IBGE 2010, que faz um cruzamento entre religião e formação. Eu vou pegar três linhas aqui, as chamadas igrejas evangélicas de missão, que são as tradicionais, as chamadas igrejas evangélicas de origem pentecostal e evangélicas não determinadas, que são aquele povo, o testemunho de Jeová, mormons, adventistas do sétimo dia, aqueles que não se declaram como pentecostais, mas se declaram como evangélicas. Nós temos três categorias aqui, deixa eu ler pra vocês, tá? Em 2010, pessoas sem instrução ou com fundamental incompleto, nas igrejas tradicionais, elas correspondiam a 26% da sua população, 44% das igrejas pentecostais, quase 50% dos pentecostais, em 2010, não tinham ensino fundamental algum ou incompleto. As igrejas evangélicas não determinadas ficavam nos 36%. Quando você pega o fundamental completo e médio incompleto, as igrejas tradicionais ficam na casa dos 14%. Os pentecostais, mais uma vez, vêm 19%, deixando os evangélicos não denominacionais com 18%. Agora vamos pro ensino médio, a coisa começa a mudar aqui, porque as evangélicas de missão, as evangélicas tradicionais, 32% tinham ensino médio completo ou superior completo, 32% da sua população. Os pentecostais, apenas 27% tinham concluído médio ou tinham superior completo. As não denominadas, 30%. Superior completo, que é uma lavada, porque os evangélicos tradicionais estão na casa de 27% em 2010. 7,9% dos pentecostais. 27 contra 8. Vamos falar dos tradicionais. Nós perdemos, inclusive, para a boa e o testemunho de Jeová, que está na casa de 13,5%. Dados de 2010, ok? Não temos nem os dados de 2020, mas é como eu te falei. O meu conhecimento empírico me levou a observar que nós temos um crescimento do estudo dos evangélicos pentecostais, que saíram das igrejas, foram atrás da faculdade, deixaram o curso de texto, deixaram o curso de domingo, foram atrás da faculdade porque o mercado exigia. Houve as políticas governamentais de facilitar o ingresso na faculdade, os vestibulares se tornaram mais maleáveis, passaram a ser feitos, aceitos até a nota do Enem. Houve a questão do FIES e ProUni, que facilitava ali o pagamento. Me parece que o ProUni cobre, a pessoa não paga, ele financia, ele paga, o ProUni cobre uma parte do estudo da pessoa, enquanto o FIES, o camarada faz o financiamento, quer dizer, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil paga a faculdade, você fica pagando em parcelas baixas durante um longo tempo por aquilo que tu estudou. Então, essa série de pacotes governamentais facilitaram, e a promoção também de mais faculdades, abriram-se mais portas, facilitaram o crescimento, a ida dos pentecostais para os bancos de faculdade. Então, eu faço uma previsão de que no próximo censo, esse 27 a 8, ProUni, tradicionais, ele vai mudar, ele vai mudar, mas vamos subir mais, talvez não passe, até porque o sol nasceu para todos, os transformadores também tiveram mais acesso, quem não tinha, teve mais acesso à faculdade, pelo menos, mais um conhecimento empírico, na minha sala de engenharia. Nós tínhamos lá um grupo de cinco pessoas, cinco, meu grupo eram em cinco pessoas, eu, a Segoleano, mas eu tinha um batista, eu tinha um do Brasil para Cristo, eu tinha um presbiteriano renovado, eu tinha outras classes de pessoas, não eram apenas assembleanos, então, meu grupo de faculdade era um grupo de crentes, mas interdanonacionais, eu era o único assembleano, estava lá, mas haviam outras igrejas ali, outros membros de outras igrejas também envolvidas. Então, sim, os pentecostais, eles estudam menos, mas estamos correndo atrás do prejuízo e eu creio é que os próximos números aí já trarão uma grande diferença, nós vamos aparecer melhor aí na fotografia. Irmão da Sanhev, nós estamos chegando nas considerações finais e eu quero pedir a gentileza que você faça os agradecimentos, deixe a sua palavra final e também os seus canais no YouTube, divulgue os seus trabalhos, esse é o momento para que você tenha liberdade também para fazer o seu comercial. Muito bem, eu quero agradecer mais uma vez, eu fico muito étnico na pessoa do pastoral, é da missionária Leira, pela honrosa oportunidade que me foi confiada, é um trabalho de muita relevância que esse casal tem feito, trazendo esses documentários históricos, do qual eu tenho uma pequena participação aqui, muitos nomes grandes passaram, mas eu me sinto honrado em estar ladeado de tão grandes nomes. A nossa missão aqui foi justamente trazer essa palavra, você jovem, que faz a academia, ou que pensa em entrar no centro acadêmico, não tenha receio, estude, seja o agente ativo da sua educação, se preocupe com a sua educação, porque mais ninguém vai se preocupar, e é o meio, a ferramenta que você tem, quando você é pobre, se nasce pobre, uma das poucas ferramentas que você tem para lutar nessa vida é com a sua educação, essa ninguém rouba de você. Então, convido-os também a fazer parte do nosso canal, a Voz do Atalaia, eu tenho dois canais, um é a Voz do Atalaia, é individual meu, canal YouTube, que também tem uma página no Instagram, a Voz do Atalaia. Deixarei no comentário os canais, depois eu deixo no comentário, vai aparecer a gravação no Facebook, eu deixo o link dos canais. Também tem um canal com quatro pessoas, eu e mais três, uma galerinha aí da Bleia, que estamos justamente, temos um pensamento nivelado sobre muitas coisas e queremos ajudar, trazer mais instrução para o povo de Deus. O canal chama-se A Mente do Reino, onde nós pretendemos ter uma geração mais politizada, eclesiasticamente. É isso que se destina o canal que eu faço junto com o irmão Lucas Mota, o Alessio Viano, o meu Kizadek Santos, que devem estar aí também nos assistindo, se não assistirão depois. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui nessa live, vocês engrandecem o nosso trabalho. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Infelizmente, o Etnos Documentários chegou ao fim e agradecemos muitíssimo ao meu querido amigo, irmão, servo de Deus honrado, engenheiro da Sanhev Santana, pela ótima entrevista e, sobretudo, agradeço aos nossos estimados internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Desejamos aí um excelente descanso reparador e aguardamos vocês amanhã, aqui no meu Facebook, às dez da noite, quando receberemos o pastor Eber Silvestre, que vai nos falar sobre formação e aperfeiçoamento de jovens elogélicos na obra de Deus. Vai ser a parte dois dessa live, a primeira parte já fizemos com o pastor Eber no Instagram e amanhã vai ser a parte dois. ele é o líder de jovens da Uma Desma, que é um grande conjunto de jovens do campo eclesiástico de São Mateus. Então, querido irmão da Sanhev, prezados internautas, Deus abençoe a todos e até amanhã, permitindo Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém, a paz do Senhor. Amém. Amém.